trabalhar sob o comando do técnico Guto Ferreira. Uma adaptação novamente, podendo conhecer mais, mesmo eu já tendo trabalhado com o Guto, mas foi em 2012, e muitas coisas vão mudando e ele com certeza também vem aprimorando o seu trabalho. E os trabalhos das semanas vêm sendo trabalhos muito bons, muito intensos, o professor Juninho também, junto com a preparação física, vem intensificando os trabalhos para nós podermos chegar em um bom nível na parte física e na parte técnica, tática. Então, o professor Guto colocando aquilo que ele pensa do time, de como uma identidade de jogo para nós aprimorarmos, aprimorarmos e estamos no processo de evolução e esperamos poder evoluir a cada dia para chegar sempre no nosso melhor. O Lucas Leme pergunta como é que está a sua parte física, qual a sua avaliação em relação à sua parte física? Costumo falar que pode estar trabalhando, ter uma pré-temporada, como nós estamos tendo novamente com o tempo, podendo trabalhar, muitas coisas, mas é importante nós termos essa base, mas só o que vai realmente dar a nossa parte física é o jogo. Então, nós vamos evoluir, colocar o nosso melhor, realmente quando começarem os jogos, mas eu estou muito bem fisicamente, buscando evoluir, buscando melhorar cada vez mais a minha parte física para poder a técnica também sobressair. Eu sei que eu preciso estar bem fisicamente para que o meu rendimento e a minha performance seja a melhor possível. O Sérgio Cavalcante pergunta o seguinte, você já passou por vários treinadores e pela sua técnica e resposta dentro do campo, acaba sempre estando ali entre os titulares. Ele quer saber se com o Guto Ferreira você também tem essa expectativa. A expectativa nossa, e quem está no grupo, é de trabalhar para ser titular. É lógico que respeitando a todos, mas aquele atleta que não pensa em ser titular não pode estar vestindo aqui a camisa do Ceará. E eu, cada vez mais motivado, buscando o meu espaço, mas trabalhando forte para que eu possa fazer para o merecer, estar ali figurando entre os onze, para poder estar ajudando. Então, esse é o meu pensamento sempre, de estar buscando o meu melhor. E se, porventura, o professor optar por essa situação minha, técnica, tática, física, o que ele achar que as minhas características podem contribuir para o futebol que ele espera do nosso time, é isso que eu estou buscando. O Danilo Queiroz fala o seguinte, pelo esboço feito pela CBF, o Campeonato Brasileiro vai até fevereiro de 2021. Ele quer saber se você esperava por essa situação, de o Campeonato Brasileiro ir até fevereiro. Eu esperava, sim, que pudesse se estender até o ano que vem, para que não tenha um atropelo de jogos, para que o futebol possa ter uma qualidade de ter jogos, de recuperar os atletas e, novamente, ter o tempo hábil para que tenha um belo espetáculo novamente. E se precisasse acontecer isso, de entrar em fevereiro ou março do ano que vem, que entrasse, para que, aí sim, depois, o ano que vem, que possam pensar em uma maneira de adaptar a estaduais, campeonatos regionais, para que 2022, sim, possa voltar ao normal, ao calendário brasileiro. Obrigado. Obrigado.